Gente, Lulu! Por que todo mundo quer ter um Lulu? Foi feita uma pesquisa e quem não tem, quer ter um Lulu. Por que será, hein? Por que será? Vou explicar tudo agora. Gente, esse cãozinho, ele não tem caatinga. Hum, que cheiro gostoso! Ele não tem mau cheiro, ele não precisa de tosa, tá bom? Porque ele come muito pouco, come pouquinho demais. Depende também, né? Porque tem uns padrão aí gigante. Os padrão pequenininho, come muito pouquinho, tá certo? Além de ser lindo, né, gente? Repara, olha. Olha que pelagem show de bola. Gente, trabalha com linhagem de excelência. Quer brincar? É, meu amor, vai. Olha que gracinha, olha. E oi, mamãe? E oi, mamãe diz que as princesas de mamãe, as princesas de mamãe, é. As princesas. Sim, mamãe, sim. Beijo no coração.